E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, aonde vos entregar para ser desatormentados, e vos matarão, E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados.